Embaixador da Itália no Brasil, Renata Bueno, que foi nossa deputada representando os italianos do Brasil na Assembleia, na Câmara dos Deputados da Itália, a senhora Alessandra Crime, chefe do Departamento de Imprensa da Embaixada, Gerson Camarotti, jornalista e comentarista político da TV Globo. Queria cumprimentar a todos, cumprimentar a todos os presentes e falar da nossa satisfação de estar aqui hoje falando em nome do Partido dos Trabalhadores, saudando o dia da imigração italiana no Brasil, que sem sombra de dúvida é um fato histórico e um fato cultural. É parte da formação da sociedade brasileira a participação italiana. Foi no século XIX que se iniciou essa imigração e ao longo de todo o início do século XX foi massiva. E agora nós voltamos a ter muitos italianos vindo ao Brasil. Isso sempre é motivo de alegria, de satisfação para o nosso povo, que é um povo que recebe a todos, como sempre recebeu. E que agora nós, inclusive, aprovamos uma nova lei de imigração exatamente com o objetivo de receber de forma ampla a todos os imigrantes que aqui chegam. Então, o Brasil tem essa política. Vamos continuar tendo essa política. Vamos lutar por ela. A relação Brasil-Itália é uma relação histórica, mas eu gostaria de destacar aqui o quanto foi importante para o Brasil e para a Itália a participação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra. Foram milhares de brasileiros que se deslocaram até a Itália para batalhar contra o fascismo em defesa da democracia. E isso marcou profundamente o nosso povo, marcou profundamente a nossa vida política, a ponto de, após essas batalhas, aqui no Brasil, ser derrotada a ditadura do Estado Novo e implantada uma democracia com a Constituição de 1945. Foram avanços importantes. Agradecemos sempre a nossa recepção de brasileiros na Itália e queremos dizer da nossa amizade será eterna. Queria agradecer aqui a todos que participaram, agradecer aqui especialmente ao embaixador da Itália, António Bernardini e viva o dia da imigração italiana. Está encerrada a sessão. Muito obrigado.